Eu te desafio a comentar a palavra banda de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como ganhar cabelo grátis aqui no Roblox. Sim, pessoal, você vai estar conseguindo dois cabelos grátis aqui no Roblox. E vai ter o plus de mais uma blusinha super linda. E sério, gente, esses acessórios parecem até de Robux. Mas antes do vídeo começar, se você quer estar aparecendo aqui no canal, você pode estar comentando a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais comentar, mais chance de aparecer. E também já aproveita e deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos rumo a 30 mil inscritos. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Só pra quem não viu o vídeo de ontem, eu falei sobre o Fashion Closset Beta. E sim, já saíram os itens grátis aqui pra vocês. E eu vou estar mostrando como vocês têm que pegar. Esse daqui é o minigame, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado pra vocês estarem entrando nele. Então, pessoal, já entra aqui no jogo. E eu vou estar ensinando primeiro pra vocês como pegar a blusa, depois os dois cabelos. Então bora lá. Bom, pra você pegar primeiramente a blusa, você vai vir na parte de criar um novo look. E aqui ele vai te jogar pra essa parte. Você tem que completar esses quatro aqui, tá? Então você vai clicar aqui nesse primeiro. E ele vai... você vai poder escolher um cenário e tal. Adicionar algumas coisas. Você pode escolher aqui o seu background e tal, não sei o quê. E aí você clica aqui no X. Depois você vai vir nessa parte aqui. Onde ele vai poder escolher as roupinhas e tudo mais. E aqui, pessoal, você pode clicar em customizar. Já pode até customizar em aplicar. Ou não precisa, você pode adicionar alguma roupa. Mas eu não vou adicionar nada, que ele já deixa assim. Depois você vem nesse outro, que é pra mudar o cabelo, a cor de pele. Você pode colocar nesse primeiro aqui, colocar em S. E aí você pode estar mudando o cabelo dela e tudo mais. A cor da pele. Então você pode adicionar um cabelo bonito. Vou colocar só esse cabelo. Aplicar o style. Vou colocar em close. E depois você vai vir aqui no verde. Depois de fazer as outras três, tá? E aqui você vai colocar em publish, tá? Em publicar. Quando você clicar em publish, ele vai publicar e já vai te dar os bandages. E é só isso. É muito fácil, gente. E agora a gente vai para o próximo item, que é o cabelo grátis. O primeiro cabelo grátis. Você vai vir aqui, tá? Nessa opção de share. E você pode ver que eu tô sem seguidores e eu não sigo ninguém. O que você pode fazer é chegar aqui, gente, e realmente ficar mendigando pessoas para te seguir. É exatamente isso. Eu vou sair aqui do lobby, porque ele me logou para cá. Mas aqui no lobby inicial, você pode ficar pedindo para as pessoas te seguirem que você segue de volta. Então você vem aqui, olha. Você pode colocar assim, ó. Quem me seguir, eu sigo de volta. E por que você vai fazer isso? Porque para você ganhar o próximo cabelo, você só precisa que 5 pessoas te sigam. Então assim, é bem fácil. Só que já tem mais de 5 pessoas. Então é só você pedir, ó. Por exemplo, ó. Eu já segue de volta. Você segue de volta. Eu já segui vocês. Então você vai clicando aqui, ó. Nas pessoas. E segue. Então você coloca em follow. E você fala para a pessoa. Para a pessoa que já seguiu. Prontinho, gente. Conseguiu o bandage. Eu conversei aqui. Ficamos pegando as amizades para conseguir, né. E eu já consegui aqui, ó. 5 follows e o item grátis. E agora a gente vai para o último. Então pessoal, para estar conseguindo o próximo cabelo. Você tem que vir aqui nessa opção de share, tá. E aqui, ó. Vai ter essa opção aqui. Aqui vai estar mostrando todas as missões que você tem que fazer, tá. E algumas delas eu já terminei. Então quando você pega a blusa e pega também o outro cabelo. Você já desbloqueia todas essas missões. Só que falta alguma delas. Então o primeiro é esse daqui, ó. Using the word the map to teleport into the gallery. Então você tem que teletransportar no mapa, tá. E para fazer isso, você pode vir nessa opção aqui do meio. Que é o verdinho. E você pode ir para qualquer lugar desse mapa, tá bom. Ou você também pode vir aqui onde uma dessas pessoas está. Então eu cliquei nessa primeira aqui, a Vicky. E eu teletransportei para onde ela está. E pronto. Eu posso também já vir aqui e dar um like no dela. Porque eu já consigo fazer mais uma, olha. Mas enfim. Coloquei em close. E quando aparece aqui, quer dizer que eu cumpri alguma missão. Então aqui no caso, eu já cumpri duas missões, tá. Então ó, já está aqui completa. E essa aqui também já está completa. Então você só clica aqui, põe lá. E você já consegue estar desbloqueando duas missões. Vamos então para mais uma missão. O tutorial a gente vai deixar por último. Aqui a gente tem que ir no shopping. Então a gente só precisa visitar the store in time to the shopping. O meu está em inglês, mas você pode também vir aqui, tá. Vai ser bem facinho. É só clicar aqui no shopping, que é nessa segunda, né. E aí já vai estar, ó. Esse aqui. Clicou. Põe o X e pronto. Você já completou ele também. Agora, strip a pose. Então ó, se a gente vir aqui, ó. E em creator. Deixa eu colocar em S. Em criar. Colocar em S. E aqui, gente. Você vai ter que vir nessa parte, tá. Você pode fazer esse daqui. Porque eu já tinha feito. Então pra mim já contou, tá. Nessa parte de customizar. Como vocês viram. Ele vai dar um negocinho. Mas o meu já tinha completado esse antes. Só que aqui a gente vai também fazer aqui na parte de Invisited Friends. E a gente vai colocar pra chamar todo mundo que tá aqui no lote. Então eu coloquei pra convidar todo mundo pra ver se alguém vai aceitar. Então eu chamei um monte de gente pra ver se alguém vai entrar. Ah, já entraram. E completou. A gente vai colocar aqui nessa parte do verdinho. A gente precisa terminar todos os steps. Então vamos lá. É só você sair clicando em qualquer coisa. Tipo, meu que não importa. Ó, tá vendo? A gente vem aqui. Coloca pra criar. Pode ser tanto faz esse. Yes. Só pra poder realmente ir rápido aqui. Dar o chale. E vem nesse último. E coloca em Send to the Run. Então eu ponho ali pra publicar. E pronto, ó. Já foi aqui. Close. E já completamos todos esses daqui. Agora é Like a Look on the Runaway. E agora a gente tem que fazer o tutorial que é o último. Então a gente falta só esse de Stripables. Então a gente precisa dar um like em uma pessoa, tá? A gente pode vir aqui. Go to the Run. To the Runaway. Você pode clicar ali. E a gente vai dar um like em alguém. Pronto. Já estamos aqui. E a gente pode dar um likezinho aqui. E pronto. Já foi. E o bandage já veio pra cá. Então a gente completou todas as missões. E depois que você completar. Vocês vão ver que apareceu o bandage. E você conseguiu o item. Então bora lá pra eu estar mostrando os itens pra vocês. E pessoal, ficou assim o lookzinho. Olhem essa blusa aqui. Que gracinha que ficou. Junto com esse cabelo. Sério. Olhem esse cabelo e o detalhe do cá aqui do lado. Esse cabelo é lindo. E é grátis, gente. Eu tô chocada. Porque ele parece cabelo de Robux. E essa blusa também parece blusa de Robux. Sério. Eu tô chocada como eles são lindos. E esse daqui, gente. É a franjinha loira. Que ficou uma gracinha. Olha como ela fica de ladinho. E eu fiquei chocada de ser um item grátis. Porque é bem difícil. Ou quer dizer. Eu nunca vi franjinha assim como item grátis. E fica super fofo. Olha que gracinha que ficou com esse rabo de cavalo. E com essa roupinha. Eu amei demais. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.